Música Boa noite, está começando mais um Alep TV 2ª edição. Vamos aos destaques desta quinta-feira, dia 31 de outubro. Plano plurianual para o quadriênio 2020-2023 é entregue ao presidente da Assembleia Legislativa. Deputados estaduais apoiam a luta dos servidores do Banco do Nordeste do Brasil. Ministro do STJ é homenageado com medalha da Ordem do Mérito Judiciário e título de Cidadania Piauiense. E ainda nesta edição, planejamento de segurança já está definido para garantir a ordem e a tranquilidade durante o Enem. Música Servidores do Banco do Nordeste participaram de audiência pública na Assembleia Legislativa para debater a manutenção dos recursos do Fundo de Financiamento do Nordeste, impedindo que passem a ser administrados pelos estados. Os servidores pedem apoio aos parlamentares piauienses. De acordo com dados do BNB, no ano passado foram investidos na região, via FNE, aproximadamente 36 bilhões de reais, sendo no Piauí quase 2 bilhões e meio de reais. Já este ano, os valores chegaram até agora a 2,2 bilhões de reais. Praticamente 51% do recurso com o mini e pequeno do prato rural do agronegócio e micro e pequenas empresas. Também o agroamigo, que é o microcrédito urbano. Os recursos são importantes, que sejam aplicados pelo Banco do Nordeste, aqui no Nordeste, que é o principal operador, que sejam aplicados por outras entidades. Mas defendendo-se por ser pelo Banco do Nordeste em função de ter dado certo. Ou seja, o Banco do Nordeste tem expertise, o Banco do Nordeste tem uma base de clientes bastante consistente, o Banco do Nordeste já tem experiência em trazer esse recurso de forma bastante disciplinada e de uma forma mais linear para atender todo o segmento da economia. Não é uma questão centralizada, e sim uma questão distribuída nos diversos segmentos econômicos do Estado. Na audiência foi apresentada a Carta de Brasília, instrumento da Associação dos Servidores do Banco, elaborado em setembro deste ano, propondo uma nova política nacional de desenvolvimento regional. Nós que conhecemos o Banco do Nordeste, conhecemos as demandas, conhecemos a importância que é o FNE para a região, nós entendemos que qualquer mexida nesse momento vai ser muito prejudicial. Então nós defendemos o FNE forte, defendemos o FNE exclusivo do Banco do Nordeste, e o FNE que cumpra as prerrogativas da Constituição. Os deputados estaduais Franzé Silva, do PT, e Francisco Lima, do PT, líder do governo na Assembleia Legislativa, participaram da audiência, que vai tirar um indicativo contrário à PEC. Aí deve ser apresentado requerimento com determinados instrumentos que vão chegar não só ao Congresso Nacional, mas também à Presidência da República, ao Ministério da Economia, que é de fato quem está, estão, digamos, se movimentando para fazer essas alterações nos fundos constitucionais. O Plano Plurianual para o Quadriênio 2020 e 2023 foi entregue hoje ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temístocles Filho. O projeto deve ser aprovado até o dia 20 de dezembro, juntamente com a Lei Orçamentária para 2020. O projeto de lei do Orçamento Geral do Estado para o exercício de 2020 e o Plano Plurianual 2020 a 2023 foram entregues para o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temístocles Filho. Vai acontecer com tranquilidade, com calma. Até o dia 23 de dezembro, eu acredito que isso deve acontecer. O PPA, num total de R$ 53 bilhões, terá 600 ações em diversas áreas. Nós queremos elevar a expectativa de vida do piauiense nos próximos quatro anos, apontando para uma expectativa de vida maior, na agenda 2030, que é a agenda do PNUD. Queremos elevar a qualidade da educação e a escolaridade. Nós queremos dinamizar a economia estadual. Tem um programa chamado Piauí Produtivo, que está aí também comprando uma das linhas mestre do PPA. Nós queremos promover um desenvolvimento sustentável, voltado para o meio ambiente, a preservação. Nós queremos reduzir a pobreza e todas as formas de desigualdade, avançar nessa área. E, por fim, queremos fazer uma gestão eficiente. Então, ele engloba todas essas áreas a partir de um programa que foi elaborado com a participação da sociedade, ouvindo os territórios de cidadania, os 12 territórios, ouvindo a sociedade civil, ele está alinhado com um programa por resultado. O orçamento do Estado para 2020 teve aumento significativo e passará de R$ 16 bilhões. Infelizmente, o país teve inflação, ela está caindo, mas teve inflação. E isso faz com que evolua a receita. E também o Estado, o governo, conseguiu, através de uma gestão fiscal responsável, ter uma nota de crédito boa. E isso implicará aporte de recursos da ordem de aproximadamente R$ 3,5 bilhões, que começarão a ingressar no Estado a partir do ano que vem. O projeto, ele reflete a realidade fiscal do Estado, os projetos. Portanto, acredito que serão aprovados. O deputado estadual, Evaldo Gomes, solicitou informações à Equatorial Piauí sobre os investimentos feitos aqui na capital. Nós estamos solicitando ao presidente da Cepisa que ele possa apresentar os números, o valor de um investimento que ele fez aqui na cidade de Teresina nesse ano de 2019. E o valor que ele investirá no ano que vem. Nós sabemos do serviço precário que tem atingido especialmente a periferia da nossa cidade. E, diante disso, nós queremos saber quanto é que eles gastaram. Afinal de contas, nós temos taxas altíssimas sendo cobradas pela Cepisa. Então, nós queremos saber qual é o retorno que a Cepisa vai dar para os terezinenses. O sistema viado da nossa capital é péssimo. E, principalmente, quando chove, quando venta, as pessoas passam até dois, três dias sem energia. Ao privatizar a Cepisa, o argumento maior é que teria dinheiro, mais investimento para se investir na energia elétrica do nosso Estado. Mas o que a gente pode observar e ver é que piorou o serviço. Então, se houve a privatização, se houver mais investimento, teria que melhorar o serviço. Então, foi piorar. Então, é diante disso que nós estamos buscando essas informações. Se for necessário, nós vamos chamar uma nova audiência pública. Mas também, se for preciso, a gente entrará na Justiça, buscando, junto à Cepisa, que ele possa ter a obrigação de prestar um serviço à revista que eles cobram pelo serviço apresentado aqui na nossa capital. Você também fica por dentro das últimas notícias através das nossas redes sociais. Acesse o perfil do nosso Instagram através do endereço TV Assembleia API. E veja no próximo bloco o ministro do STJ, homenageado com medalha da Ordem do Mérito Judiciário e título de cidadania piauiense. Música 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 O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Paulo Dias de Moura Ribeiro, foi homenageado no Piauí com a medalha da Ordem do Mérito Judiciário. Na ocasião, foi firmado um termo de cooperação que visa uma maior integração dos tribunais. O desembargador Sebastião Ribeiro Martins, presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, justificou a comenda ao homenageado pelas várias contribuições prestadas ao Judiciário brasileiro. Hoje nós vamos homenagear o ministro Paulo Dias de Moura Ribeiro, ele é um juiz de carreira, é paulista, foi juiz, foi desembargador do Tribunal de São Paulo e foi alçado ao cargo de ministro do STJ. Tem prestado relevante serviço à nação. Então, o poder judiciário do Piauí, nós estamos aproveitando a oportunidade que hoje ele veio visitar o Piauí. É um magistrado, como disse, de carreira, professor universitário e um excelente magistrado. Então, ele honra os quadros do Poder Judiciário Nacional e, por essa razão, o Tribunal do Piauí resolveu homenageá-lo. O homenageado, que é bisneto de piauiense, se disse emocionado por receber esta honraria nas terras de seus familiares. Meu bisavô nasceu aqui, na Panaíba. Eu nunca estive aqui. E eu estou com poucas palavras, porque a emoção que eu estou sentindo é muito grande, verdade mesmo. E fico extremamente feliz estar aqui ao lado do presidente, estar nessa terra de meu bisavô. Olha, é uma coisa que eu estou sem palavras para explicar. Eu pretendo retribuir um muito obrigado. Obrigado que a gente fala da nós, nós, brasileiros. Obrigado como obrigação, como vinco, como gratidão. E é isto que eu pretendo me irmanar com fraternidade ao povo do Piauí. O colado mérito judiciário é a maior honraria concedida pelo Tribunal de Justiça do Piauí. Ela é dedicada a pessoas que têm relevantes contribuições ao judiciário brasileiro. O deputado Henrique Pires esteve na solenidade representando o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temisto Crisfilho. O presidente Temisto pediu que nós viéssemos aqui para representá-lo. É o poder legislativo do Estado do Piauí, unido com o poder judiciário, homenageando uma pessoa que tem um vasto serviço prestado ao nosso Brasil. É muito bom quando nós temos um ministro do STJ, com as decisões humanas, com as decisões buscando, quase que adiaterno à justiça, principalmente à justiça social. É um ministro garantista, professor, já foi professor de piauienses. Tem raízes aqui na nossa querida Parnaíba. Então é mais um piauiense para lutar pelo nosso Estado. Na oportunidade, aconteceu a assinatura de um termo de cooperação técnica para a integração do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e a Rede Justiça piauiense. Um termo de cooperação para uma reciprocidade de boas práticas. Pegar o que se há melhor, o que se há de melhor de boas práticas, tanto no Tribunal Federal quanto no Tribunal Estadual, e fazer esse intercâmbio para aperfeiçoar e aquilatar a nossa prestação jurisdicional. O Conselho Nacional de Justiça, na resolução número 59, estabeleceu a rede de governança colaborativa, que visa incentivar as parcerias, a cooperação entre os tribunais. Por exemplo, na área tecnológica, na área administrativa de serviços. Nós já assinamos esse termo de cooperação com o Tribunal Regional do Trabalho do Piauí, com o TRE e hoje com o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O ministro foi homenageado também na Assembleia Legislativa com o título de cidadania piauiense. Emocionado, ele agradeceu a honraria aos parlamentares. O homenageado chegou no plenário do deputado Valdemar Macedo, conduzido pelo deputado Franzé Silva, do PT, para o recebimento do título de cidadania piauiense proposto pelo deputado Henrique Pires, do MDB. Quando eu conheci o ministro, ele me falou das origens dele aqui na Parnaíba. Seu avô Benedito de Moura Ribeiro nasceu na Parnaíba, fez carreira em Santos como político, até como médico. E, além disso, foi professor de vários piauienses. Ele é professor em quatro universidades, em Brasília, Distrito Federal e até São Paulo. Fez uma doação para a unidade escolar, Radir Bastos, de todos os equipamentos musicais para aquela unidade. É um ministro garantista. É um homem que, nas suas decisões, sempre pautadas pela legislação, pela lei, busca sempre uma justiça social. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temer Chocles Filho, procedeu à entrega do título de cidadania piauiense para Paulo Dias de Moura Ribeiro, natural de Santos, São Paulo, bacharel em Direito pela Universidade Católica de Santos, mestre e doutor pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ingressou na magistratura em 1983 e, em 2005, foi impostado desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Exerceu a docência na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. É professor de Direito da Universidade do Distrito Federal e coordenador científico do curso de Direito da Universidade de Santo Amaro e ministro do Superior Tribunal de Justiça. Estou extremamente emocionado com o que eu recebi, voltando os olhos para o passado, vendo meu bisavô sair da Parnaíba e estudar no Rio de Janeiro Medicina, acabar em Santos, minha terra querida. É uma coisa que eu não posso dizer para a senhora, nem a senhora está sentindo o que eu estou sentindo. É uma coisa inesquecível, fica no coração. O esporte piauiense está de luto. Vítima de um infarto morreu ontem em Teresina o professor Fernando Carreira, que era coordenador de esportes da Fundaleges, Fundação de Rádio e Televisão, Humberto Reis da Silveira. E no último adeus, amigos e familiares se reuniram para homenagear o professor que dedicou sua vida ao desenvolvimento do esporte no estado. Meu pai era um herói, né, para mim. A gente sempre me ensinou o que é basquete, o que é ser homem, o que é ser pai, né, também. Então é uma lacuna que não tem como preencher de maneira alguma, né. Então, aqui para Teresina, para o esporte, ele fez muita coisa. Viu para a Canada na década de 70, né, a trabalho, montar a Confederação Brasileira de Basquete aqui no Piauí. Gostou da cidade, amava Teresina, com o coração, não voltava para a cidade natal dele de jeito nenhum. Não conseguia trocar por nada. Aqui é realmente uma cidade muito aconchegante. Então, meu pai, a vida dele foi esporte, basquete desde sempre, a família, muito caseiro, ele também. Então, tem muita coisa que falar, é um homem de cacife enorme. Então, é uma perca muito grande. Fernando tinha 64 anos e faleceu vítima de infarto. Natural do Rio de Janeiro chegou ao Piauí ainda na década de 70. Entre suas realizações está a criação da Federação de Basquete do Piauí. E atualmente, exercia a função de coordenador de esportes da Fundação de Rádio e Televisão, Humberto Reis da Silveira. O Fernandão foi o pai do basquetebol piauiense. Ele chegou aqui muito novo, depois de ter servido a seleção brasileira juvenil. E ele fez o basquetebol aqui, foi a semente, foi a planta, foi o fruto do basquetebol piauiense. Inclusive, foi que fundou a Federação Piauiense de Basquete. Fez seleção juvenil a ficar quinto lugar no brasileiro aqui, em Bagé, Rio Grande do Sul. A despedida do professor Fernando contou ainda com a presença do presidente do Parlamento Estadual, o deputado Temístocles Filho, além de ex-alunos e colega de profissão. Um dos legados que ele nos deixa é a nossa Federação. Foi idealizada, foi projetada e foi realizada por ele. E daí pra cá, tudo que a gente tem no basquete do Piauí foi antes Fernando Carreira e depois Fernando Carreira. Foi uma pessoa muito calma, muito dedicada ao esporte, muito dedicada à família. E ele conseguia passar isso pra gente, uma segurança, muito amigo da gente, era mais um paizão. Um momento de tristeza, é muito grande. A gente foi surpreendido ontem com essa notícia, triste notícia, do falecimento, né, da forma precoce do professor Fernando, um amigo nosso, um parceiro, que sempre procurou nos ajudar da melhor forma possível no que diz respeito à parte esportiva do Mirante. Quando a gente tinha um problema pra resolver com ele, a gente chegava até lá no Mirante, ele sentava com ele, ele dificilmente ia sair de lá com o não dele. Sempre ele procurava ajudar a gente nessa área. E não esqueça de acessar diariamente nossas redes sociais. No Facebook, através do endereço tvalep.oficial. E veja a seguir, planejamento de segurança já está definido para garantir a ordem e a tranquilidade durante o Enem. O planejamento de segurança para o Enem já foi definido e vai contar com a presença de mais de 500 policiais. Eles vão estar nos dias 3 e 10 de novembro em todos os locais de prova, garantindo a segurança dos candidatos. Na apresentação do plano de ação da Secretaria de Segurança, a presença do secretário Fábio Abreu e demais órgãos responsáveis pela segurança do Enem. O secretário pontuou o trabalho integrado entre as forças policiais do Estado. Essa etapa aqui é exatamente a etapa, digamos assim, do projeto final de execução da área de segurança pública do Enem. Ou seja, nós temos aqui várias instituições presentes, reunidas, cada uma com a sua responsabilidade, mas também terá no dia da prova essa mesma configuração aqui na Secretaria, como um gabinete de gerenciamento de crise. Qualquer necessidade, seja da área do bombeiro, por exemplo, vai ter alguém do bombeiro aqui para representar e solucionar o problema. Algo relacionado à Polícia Militar, vai ter um oficial com poder de decisão para tomar essa decisão e resolver o problema. Para que a gente possa acompanhar esse processo no domingo e na próxima semana, de forma que todo o aparato da segurança e outras emergências possam acontecer e a gente esteja presente aqui nesse centro integrado. Ao todo, 510 agentes de segurança vão trabalhar nos dias de aplicação das provas do Enem no Piauí. As provas vão ser aplicadas em 32 municípios piauienses. No Estado, são 122 mil e 38 estudantes inscritos no Enem deste ano. Nós estamos reforçando as nossas cidades onde vai acontecer a prova do Enem. Só aqui na capital nós estaremos lançando 20 viaturas extras, aqui uma delegacia móvel. Cada local de prova aqui no Estado do Piauí tem um policial militar, que estará diretamente ligado conosco aqui ao centro integrado. Enfim, nós estamos com um esquema especial de segurança para que o certame do Enem este ano seja um sucesso, como já tem sido nos anos anteriores. O bombeiro, compondo a Secretaria de Segurança, vai participar dentro das suas atribuições, que é fazer a parte de prevenção e combate a incêndios, atendimento de primeiros socorros, resgate, qualquer tipo de emergência que tenha a ver nos locais das provas. Então, estaremos com oficiais aqui também no comitê, aqui na comissão. E o que for preciso, a gente de pronto vai fazer o atendimento como fizemos nos outros anos. A gente, nesse trabalho em conjunto, a gente consegue atingir os objetivos muito mais rapidamente. Porque na hora da emergência, nós teremos a polícia militar para fazer o controle de trânsito, fazer o controle das pessoas. O corpo bombeiro pode atuar dentro da sua atribuição, combater incêndio, fazer os resgates. E já temos de pronto a polícia civil para dar, no caso de uma investigação, o que for da alçada dela. E o que for da alçada federal, nós também travemos aqui a polícia federal, já que o exercício é federal. Então, todo mundo vai estar trabalhando em conjunto para no final dar tudo certo. A gente vai se fazer presente. E de forma preventiva, a gente já está trabalhando através das demandas que foram repassadas. E vai ter um papel de coordenação ao longo do dia inteiro, de forma prévia, durante e depois também, para garantir que o processo seja tranquilo e que seja bem sucedido também. A gente chama atenção para que exista uma inspeção prévia e a gente está dando apoio nisso também, para que não haja problema de funcionamento nas centrais de ar-condicionado, para garantir o maior conforto para os estudantes que vão prestar a prova. E faltando apenas dois dias para o início das provas, é preciso que os candidatos fiquem atentos a algumas recomendações para a realização do Enem. A primeira etapa do Enem acontece neste domingo, dia 3 de novembro. O Piauí é o estado que tem maior taxa de presença e quer repetir a boa colocação neste ano. A gente quer, mais uma vez, bater a marca pelo quarto ano consecutivo, o estado do país com a maior taxa de presença na realização das provas do Enem. E não é só isso. Nós tivemos, ao contrário dos demais estados da federação, um crescimento no número de inscritos. Em 2018, o Piauí registrou cerca de 119 mil inscrições, enquanto que em 2019 nós conseguimos aí ter 122.338 inscrições registradas e confirmadas. Segundo dados da Secretaria de Educação do Piauí, foram mais de 10 mil inclusões de alunos advindos da rede pública e universidades no ano de 2018, por conta das boas notas alcançadas no Enem. A gente sabe que já existe as escolas no seu dia a dia, no chão da escola, os professores, a gestão das escolas, elas já realizam um trabalho gigante de preparação para o Enem, olhando para o desempenho dos alunos, para o currículo, para a matriz de referência de competências. E a gente vem reforçando tudo isso com as nossas estratégias do pré-Enem Seduc. E como está se aproximando o primeiro dia do Enem deste ano, é necessário que o participante fique atento. Confira algumas dicas. Desde o dia 16 de outubro, nós já estamos com o Inep divulgando o cartão de confirmação do participante. Não é obrigatório levar, mas é importante que o candidato tenha esse documento em mãos, para que ele sinta a segurança de local de prova, o tempo que ele vai gastar para sair de casa até o local de aplicação. Levar caneta em material transparente, caneta preta, sempre material transparente, para que ele não tenha nenhuma surpresa, nada mais além do que a caneta e o documento de identificação. Se tiver perdido o documento, deve levar um boletim de ocorrência expedido com, no máximo, 90 dias, de antecedência, o registro do documento para o local de aplicação, para que ele consiga comprovar que realmente teve um furto ou teve o documento extraviado. Completando a lista de recomendações para fazer o Enem, é importante saber que a abertura dos portões acontece ao meio-dia, o fechamento à uma da tarde. A partir das 13h30, tem início as provas. O término será às 19h. O Enem terá sua aplicação em duas datas, a primeira no dia 3 e a segunda no dia 10 de novembro. Agora, é boa sorte para você! E a TV Assembleia também vai contribuir para a preparação do Exame Nacional do Ensino Médio 2019, trazendo dicas e revisando os conteúdos que serão abordados nos dias das provas. Esse ano, a exemplo do ano passado, a gente vai fazer na sexta-feira, na antivéspera do Enem, com a reprise no sábado, ou seja, o aluno está ali naquela ansiedade, ele vai ficar escutando, ele pode interagir, mandar WhatsApp na sexta-feira, conversar, fazer perguntas. E a gente vai ter professores de todas as disciplinas da área de Humanas e Linguagem, que é a prova do próximo domingo, dia 3, e na sexta-feira seguinte, os professores da área de Natureza e Matemática. Então, é o momento em que o aluno, ele está com ansiedade, está em casa, vou fazer o quê? Vou responder a questão? Liga na TV Assembleia, liga na TV Assembleia e acompanha os professores, vai diminuir a ansiedade, vai dar a ele uma ideia de que ele está trabalhando ainda, de que ele está estudando, de que ele não está ali parado, só esperando, e ao mesmo tempo ele vai dormir com um pouco mais de tranquilidade. Então, ele vai ter ótimos professores que vão dar dicas importantes de como fazer a prova, da probabilidade de questões, das questões mais recorrentes, daquelas que sempre vão cair, porque fazem parte de uma formação moral, humana e científica do aluno. Então, essas questões sempre estão lá. Então, é um trabalho magnífico e é ao vivo, gente, é ao vivo numa sexta-feira com reprise no sábado, ou seja, em cima da prova, que é no domingo, justamente para preencher esse vazio que seria a ansiedade dos alunos. Você que assiste a TV Assembleia, sexta-feira, que vamos ter agora, dia 1º, está certo? Você tem a oportunidade às 8 horas da noite até às 10 da noite, tirar todas as dúvidas da prova de ciências humanas e suas tecnologias, linguagem e redação. Na próxima sexta-feira, na sexta-feira seguinte, dia 8, também às 8 horas da noite até às 10 da noite, Matemática e Natureza. Fique ligado na TV Assembleia e acompanhe, porque aqui o Enem passa por aqui e você vai passar no Enem. E o Alep TV, segunda edição, fica por aqui. Para vocês de casa, uma ótima noite e até amanhã. E aí E aí E aí